O corpo de bombeiros foi acionado pelos vizinhos que antes mesmo da chegada das viaturas já iniciaram o combate ao incêndio. Apesar da rápida intervenção do corpo de bombeiros, por ser a casa de madeira e bastante antiga, ela foi rapidamente destruída pelas chamas. Infelizmente, não foi possível salvar nada do interior da residência. As chamas já estavam tocando a edificação vizinha, é um condomínio ali, e graças ao trabalho da equipe foi possível evitar a propagação desse incêndio, resfriando ali a edificação vizinha e realizando o combate aqui nessa residência. A família que residia no imóvel de aluguel perdeu tudo novamente. Isso mesmo. Digo novamente porque há exatos cinco anos, um incêndio destruiu a casa onde dona Juliana, seu Roberto e a filha Larissa moravam em Coronel Vivida. Faz cinco anos atrás nós perdimos tudo, quando nós morávamos em Coronel. Também numa situação assim, um incêndio de uma hora para outra destruiu tudo? Sim, em Coronel foi, queimou dia 5 de fevereiro. Aí vocês mudaram para cá, vida nova, trabalho novo e aconteceu de novo hoje? Aconteceu. Não deu para tirar nada, só tenho a agradecer aos vizinhos que me ajudaram muito, tentaram socorrer de todo tipo, me ajudaram, não tenho palavra para agradecer. Todo mundo, muito obrigada, todo mundo, todo mundo, todo mundo de coração me ajudou. A Secretaria Municipal de Ação Social disponibilizou o contato para quem desejar ajudar a família. E a gente pede para quem tiver utensílios domésticos, móveis, é só entrar em contato com o assistente social que a gente busca e já vamos auxiliar essa família para que possam se reestruturar novamente. Comentem. Comentem.